E aí E aí Vamos ver tipo a luz do seu teclado Aqui ó O meu jacete prato Espera Aqui o jacete prato O meu jacete prato E aí 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 Tia adrenalina, ropa o MD nessa língua, joga o rote nessa piscina, joga com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina, ropa o MD nessa língua, mergulha no copo de linha Essa noite aqui não vai ter fim, ela quer ficar perto de mim, essa sua rapa me lembra o quinto Maquinista do trem bala, só tô sem freio, quero ver quem para Disse pras amigas que eu sou mala, elegante sem ter traje de galo Sei que ela me quer e não perde, se essa amiga tá na sede Me liga pra sair da bed, mas eu não caio nesse macete Eu sou porra, é louca mesmo, teu pau, ela está fodendo Brota na base de bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga o rote nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina, ropa o MD nessa língua Joga o rote nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de bebê Me liga pra sair da bed, mas eu não caio nesse macete Eu sou porra, é louca mesmo, teu pau, ela está fodendo Brota na base de bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga o rote nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina, senta com o rote nessa língua Joga o rote nessa piscina, senta com o rote nessa piscina Aqui no canto, bem embaixo, até que é fenda, cê vai apertar Bem aqui em cima vai ter todas essas teclas assim, né Aí cê vai procurar aqui, ó, até o F10 O F10 é isso aqui, ó O F10 tem que dar os números Aqui e clica Mas é junto daí, né Deixa eu tentar O placo já muda o clima O negócio é tirado na linha Olha aqui O que eu trouxe pra você Doce bala que me dê Não convença a desfazer, ó Você topa Prata, fala qual vai ser Hoje tem pra escolher O Lelê E o Cauê, ó Você joga Nossa, a gente na marina Mariana e a Karina Hoje vai subir Mariana e a Karina Oi, Juliana Oi, Juliana Ah, tô sem internet, lembrei Sim, sim Oi, Juliana Oi, Juliana é só descrever aqui né e aqui também tem essa função aqui ó se quiser assim mais assim do que isso que eu não vou teclar Panqueca, uma panqueca grelhada a ferro e fulho e amêndo, sabe? Nada mais que uma guerreira bárbara metapólica. Ao explorar a igreja, eles terão contas para acertar e recompensas para coletar. Tudo isso enquanto nos prepararmos. Só mostrar para ele para ser calminha. Olha isso. Nem como tombar uma tela, né? Estou aqui com o ápice esmagado, né? Então, essa é a musculhinha aqui. Vou matar ela para dar do jeito de sofrer. A minha pessoa pegou em mim. Fiquei em mim toda hora, não, porque eu não matei antes. Agora ela vai estar no meu computador. Não, eu vou ter que matar ela. Desculpe, musculhinha. Então, eu vou fazer um jeito. Está indo a ver onde eu saí. Estou a motivo de matar, ainda bem. Vou pesquisar aqui. Mulher que me deixa na ponta do pé. Normal, testem essa música. Mulher que me deixa na ponta do pé 2. Gente, vocês gostam dessa música aqui? E é mais ou menos. Só solte uma letra. Vocês já sabem qual que eu quero, né? Vou colocar aqui. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabidão. Passando o rei João Mandela, sei qual é tua intenção. A vela que me deixa na ponta do pé. Só foda batendo o popo no chão. Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o popo no chão. Então desliza, vem jogando esse bumbum. Então desliza, vem jogando esse bumbum. Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum. Então desliza, vem jogando esse bumbum. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Então desliza, vem jogando esse bumbum. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Vai ser só colocado. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Ei, chumalada! É favelão que fala, né? Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a toda ruivinha do rapidão. Façando um livro, manda ela se corre a tua intenção. Faz carinha de safada batendo o popo no chão. Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rio no rio só que é papinho. Oh Juliana, o que tu quer de mim? Eu acho que essa música aqui não fala palavras não, né? Pois sim, eu ouvo assim, não fala palavras não. Quando no YouTube você entende, a gente assiste, né? A gente entenda. Acho que não tem dúvida. Que não tem dúvida. Matheus Silva que falou, olha, cê tá só olhando em mim. O tamanho desse mundo e eu vou gastar na minha mão. Matheus Silva que falou, olha, cê tá só olhando em mim. O tamanho desse mundo e eu vou gastar na minha mão. O culto de quem senta fica à vontade, se não quer não ocupa espaço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Se tu quer de senta fica à vontade, se não quer não ocupa espaço. Tchau, obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.